Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no Shop Parque Bariguí e aqui no Shop está acontecendo um evento que tem uns cenários que na verdade são cinco cenários, que são em 3D que dá pra gente tirar foto, interagir, é bem legal, vou mostrar pra vocês Se você ver de outro ângulo, não fica mais 3D Agora o nome desses aqui se chama queda livre Aqui a gente também tem uns acessórios pra gente poder tirar as fotos assim, mais realistas Senhoras e senhores, eu apresento a vocês a Cachoeira Musical Agora eu vou voar no dragão Aqui dá umas dicas de como tirar foto Aqui tem um lugarzinho que diz o melhor lugar pra tirar foto Agora estou na ponte em Ruínas, eu estou aqui pro outro lado Agora eu vou comer um sorvetinho do Yamori Esse aqui é meu sorvetinho da Fredo, eu vou provar Eu já comi uma vez, é bem gostoso É bem gostoso, tem brigadeiro É um amor mesmo Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Aqui conhecendo esses cenários aqui no Shopping Parque Barigui Esses cenários vão ficar até o dia 15 de outubro Então ainda dá tempo pra aproveitar e tirar umas fotos E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até a próxima, tchau 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 Tchau